São vários corpos perdidos, são mil vidas dizimadas Um choro contínuo, um grito desesperado Uma criança que chora, um adulto que implora E o mundo agora vê o que a mídia tenta esconder Agora, em meio ao caos, no passo de cada vez Assombrado eu, olhando as ruínas das antigas simplicidades Grita-te o nome da sua genitora O que se ouve agora é o lamento dos inocentes Que mal conversasse a vida e sente na pele a triste realidade Estar nesse fogo cruzado, no meio dessa guerra sem trégua Onde se morre e mutila Onde se morre e mutila Onde se morre e mutila Amém.